Alexandre XRE300 Domingão, dá um passeio por aí né Vamos rodar Estamos saindo aqui de Recife Vamos ali em João Pessoa Tô deixando o tanque secar Porque a moto ficou 16 dias na concessionária lá Pra trocar o cabeçote A gasolina ficou velha né Quero esvaziar e sair pra colocar a gasolina nova Quando a gente ligou a moto pra aquecer Saiu muita água pelo escape velho Saiu água ali com força Pra você ver a qualidade da nossa gasolina A estrada agora tá um tapetezinho Só falta sinalizar Eu vou dar uma dica pra vocês desse carregador aqui viu O carregador dessa marca VX Case ele é caro Mas só que existe um Xing Ling que é bom Carrega bem o celular e tem uma qualidade razoavelmente muito boa viu A marca dele é Innova Innova Aí tem uns modelos com duas saídas Que tem dizendo assim 2.4 e 3 ampere Na verdade ele dá 2.4 E é muito bom Carrega bem o celular Não esquenta muito E é bonito Pode comprar sem medo Custa... Puxa agora deu um branco aqui Mas é barato cara É menos de 30 reais Acho que deve ser Poxa não tô lembrado Mas é baratinho É bem menos do que isso Aí pra viajar show de bola Dá pra carregar o celular seu e da garupa né Não tem duas portas USB E eu testei no laboratório da eletrônica Eu sou técnico né E deu 2.4 ampere Acima disso não dá não Aí ele começa a diminuir a tensão Ele não sustenta os 5 volts né Acima de 2.4 ampere Aqui a esquerda tem um terminal de integração SEI Sistema Integrado Não, é Sistema Estrutural Integrado São os ônibus coletivos urbanos Aqui da região metropolitana do Recife Ali é o terminal da Macaxeira Pronto, a volta agora Tá indicando reserva né Se indica que eu tenho Mais uns 80km aí Pra rodar Aí eu vou rodar aí uns 10 ou 20 Pra abastecer Acho que dá 20 não Vou abastecer aqui em Paulista A lista é logo ali na frente Não é bom ficar andando na reserva Com frequência Porque a bomba de combustível Ela não vai ser refrigerada Na sua plenitude Era o asfalto aqui Ficou bom mesmo Gostei Aqui era uma bagaceira O asfalto viu Espero que As empresas de carga aí não Não sobrecarreguem os caminhões Pra não estragar a estrada né O caminhão de 10 toneladas Toma bota 20, 30 toneladas A estrada não foi projetada pra isso Se você perceber que eu tô falando um pouco diferente É por causa da bala clave Gasolina comum 4,40 Você tá na dúvida se Compre ou não a XRE? Veja aqui meu exemplo Comprei sem medo Sabia que Que poderia trincar o cabeçote Fiquei só aguardando né Um dia trincar Pronto Trincou Levei lá na Honda Fizeram aquele maior medo né Pra Que ia pagar isso Que ia pagar a mão de alma Não sei o que Mas no final das contas A Honda fez o que é certo né Trocou o cabeçote Com as peças que Também tem que trocar Válvula Válvula Pastilha Juntas Etc E também pagou A Honda né A Honda pagou a mão de obra da concessionária Foi 295 reais de mão de obra Eu já tava preparado pra pagar Mas a Honda bancou E é o certo né Porque Porque é um defeito de fábrica né Um defeito de projeto Esse cabeçote antigo E meu amigo É uma moto é tão boa Tão boa Que Mesmo com esse inconveniente De ter que Deixar a moto lá pra trocar o cabeçote Se ficar uns dias sem a moto Mesmo assim eu Eu fico com a XR Já testei várias outras motos Motos muito boas por sinal Mas Eu fico com essa aqui viu Fale quem quiser falar E aí Estamos chegando em Paulista Obrigado por acompanhar o vídeo Obrigado por acompanhar o vídeo Amém Amém